Olá pessoal, bom dia, sejam todos bem-vindos aqui a mais uma aula de práticas, práticas em imunologia e bioquímica clínica. Seja bem-vindo aí Alexander, Carolina de Paula, Nathalie, Camila Santos, Nayara, Paula, sejam todos bem-vindos pessoal. E hoje nós vamos, Rosane aí também está junto sempre, tá? Pessoal, hoje a gente vai abordar um contexto que fala exatamente sobre a avaliação da função renal. Você vai ver que nesta avaliação da função renal a gente tem, obviamente, vários raciocínios clínicos que se intercalam com aqueles que a gente já estudou, quando falamos de metabolismo de carboidratos, quando falamos de metabolismo de lipídios, avaliação do sistema cardiovascular e hoje a gente vai falar sobre a avaliação da função renal. Vou compartilhar aqui com vocês os meus slides. E para falar, obviamente, de avaliação da função renal, a gente vai precisar relembrar um pouquinho da anatomoistologia do sistema renal, tá bom, pessoal? Então, deixa eu ampliar aqui para você. Olha só, nessa anatomia renal, a gente tem aqui várias estruturas relacionadas ao rim e é importante que venhamos a compreendê-las de maneira a facilitar o nosso conhecimento clínico e nessa questão podemos avaliar essa função renal como um todo, certo, pessoal? O rim, então, ele é um órgão intra-abdominal inferior. Na verdade, ele está aos pares e ele é composto por uma cápsula fibrosa que reveste ele externamente. Lembra muito um feijão, certo? E nós temos aqui também, quando fazemos um corte anatômico, percebemos claramente, do jeito que está aqui nessa imagem, um córtex renal, certo? E também nós percebemos aqui uma parte medular, formando estruturas que se lembram pirâmides. Olha lá, certinho, então, a parte cortical e a parte medular que se lembram com estruturas que parecem pirâmides. Na parte cortical, se vocês perceberem aqui, olha, nós temos vênulas e arteríolas que irrigam os néfrons, que são as estruturas subfiltradoras do rim, certo? E aí, olha só, toda a parte envolvendo aqui a questão do córtex renal apresenta essas estruturas de arteríolas e vênulas. Onde nós temos aqui as arteríolas representadas pela cor vermelha e as vênulas representadas aqui pela cor azul. Certinho, pessoal? Drenando a parte cortical aqui e a parte medular, olha lá, no finalzinho da pirâmide da medula, nós temos aqui os cálices renais, olha, os cálices renais menores, que drenam as estruturas do filtrado glomerular para os cálices renais maiores, certinho? E aí, obviamente, que essa estrutura cálices renal menor, drenando para os cálices renais maiores, vão drenar para a pélvore renal e, por fim, o filtrado glomerular vai para o ureter, certinho? Então, conhecendo essa estrutura aí, agora, dissecando um pouco mais esta informação, a gente vai perceber o quê, pessoal? Nós vamos perceber que a menor unidade filtradora do rim, ou funcional do rim, é essa que nós chamamos de néfron, certo? Então, o néfron, olha lá, ele contém essa parte aqui, olha, que parece uma bolinha, que nós chamamos de glomérulo, e aqui você já associa a uma primeira patologia que você já possa ter ouvido falar nos livros ou alguém já comentou com você, que é a glomérulo nefrite, tá bom? Ou simplesmente pielonefrite. E aí, nesse caso, glomérulo nefrite, eu tenho a inflamação dessa estrutura aqui do néfron. Então, pielonefrite, eu tenho toda a inflamação nefrótica aqui, porque o néfron é toda essa estrutura aqui, olha, pessoal, composta de glomérulo, túbulo contorcido proximal, proximal a quem? Ao glomérulo. Nós temos, depois do túbulo contorcido proximal, nós temos a alça de Henle, tá bom? E depois da alça de Henle, acendendo aqui, nós temos o túbulo contorcido distal, distal porque já está distante do glomérulo, tá bom? E depois ele desemboca aqui no túbulo coletor ou ducto coletor, e esse ducto coletor, pessoal, ele desemboca naquela cálice renal aqui, olha, tá bom? Então, essa estrutura piramidal, ela é composta, obviamente, na sua grande maioria, desse túbulo, né, ou ducto coletor, certinho? E aí vai desembocar o filtrado altamente, contendo excretas nitrogenadas, nessa parte que eu chamo de cálice renal menor, depois filtrando para o cálice renal maior, aqui já não tem mais filtração, é só coleta, né, do material urinar, depois desemboca aí na pelve renal e, por fim, no ureter, aonde vai ser coletado e armazenado temporariamente na bexiga, e, por fim, ser eliminado via uretral, certinho? Então, nessa estrutura nefrótica aqui, pessoal, cada uma dessas estruturas do néfron, olha, analisando um outro néfron aqui, você vê a mesma estrutura, que é o glomérulo, nessa parte glomerular, né, todo o sangue, né, que chega aqui, lembra que a gente viu as arteríolas e vênulas, né, naquele corte, olha aqui, ó, arteríolas e vênulas, né, nesse corte anatômico do rim, olha aqui, ó, elas têm a artéria interlobular, né, e a veia interlobular, né, que vai aí suprir as arteríolas aferentes, que são aquelas que dão entrada no glomérulo, tá bom? E aí, olha só, a arteríola aferente, ela vai pegar aqui e se transformar numa estrutura que parece um novelo de lã, né, com vasos perfurados, que nós chamamos cientificamente de vasos fenestrados, tá bom? Esses vasos fenestrados, né, proporcionam o filtrado glomerular, esse filtrado glomerular, olha aqui, também parece um novelo de lã, esse filtrado glomerular plasmático, ele cai nessa estrutura fibrosa que envolve o glomérulo, que nós chamamos de cápsula de Bowman. Essa cápsula de Bowman, ela capta aqui todo o plasma filtrado, né, e vai para o túbulo contorcido proximal. Nesta hora, no túbulo contorcido proximal, pessoal, ocorre automaticamente reabsorção de água, reabsorção de eletrólitos, como sódio, potássio, cloro, magnésio, cálcio, entre outros, como fosfato, né, também ocorre a reabsorção de glicose, certinho? Então, tudo, né, num contexto é filtrado aqui nessa cápsula, nesse glomero, né, o que não passa aqui para o outro lado, pessoal, são hemácias, são leucócitos, são plaquetas, né, que são células e por isso são muito grandes para passar nas fenestras ou nas perfurações desses vasos glomerulares, tá bom? Mas o resto passa tudo, né, só para você ter uma ideia, em cada rim é filtrado em torno de 100 litros, né, 100 litros de plasma, eu não falo 100 litros de sangue, é filtrado 100 litros de plasma, tá bom? Você fabrica aí nesse primeiro filtrado 100 litros, tá bom? É somando aqui toda a estrutura nefrótica, certo? E aí cada rim tem em torno aí de 1 milhão de néfrons, então cada rim tem em torno de 1 milhão de néfrons, nesses 1 milhão de néfrons, né, que contém aí essa estrutura renal, cada rim filtra em torno de 100 litros de plasma, tá bom? Agora você me pergunta, se cada rim filtra 100 litros de plasma, então os dois rins juntos filtram em torno de 200 litros de plasma, exatamente. Por que você não urina 200 litros de urina? Fiquei nessa média de 1 litro, 1 litro e meio, 2 litros, tá? 2 litros e meio quando você está muito hidratado, né? Porque a maior parte, como eu falei, ela é reabsorvida logo após o glomérulo, né? Então passou o glomérulo, é filtrado ali o plasma, e aí você tem aqui nessa primeira parte, que é o túbulo contorcido proximal, a reabsorção da maior parte dos nutrientes, né? Como água, cloro, cálcio, magnésio, fósforo, sódio, potássio, glicose, tá bom pessoal? Tudo é reabsorvido aqui nessa primeira etapa, que eu chamo de túbulo contorcido proximal. E aí a urina vai concentrando apenas as excretas nitrogenadas, aquelas excretas que contém ureia, aquelas excretas nitrogenadas que contém creatinina, e aquelas excretas nitrogenadas que contém ácido úrico. E outras excretas, né? Como por exemplo, as excretas farmacológicas por via urinária, os fármacos sofrem aí uma transformação no nosso organismo, eles primeiro são absorvidos, tem ali todo o processo de ação terapêutica, mas com o passar do tempo ele sofre a biotransformação, e nessa biotransformação ele se transforma numa molécula mais hidrossolúvel, aonde ele vai ser eliminado também por via nefrótica, tá? E aí, dependendo do bioproduto que se forma, o fármaco também tem condição de causar uma nefrotoxicidade, podendo levar a complicações nefróticas, tá bom? Na alça de Henle ocorre a reabsorção um pouquinho mais de água, tá? E depois no túbulo contorcido distal, certo? Depois que eu passei aqui da alça de Henle, no túbulo contorcido distal, para quem não sabe como descrever a alça de Henle com H, tá bom? E aí no túbulo contorcido distal, pessoal, eu tenho a regulação da pressão arterial, a regulação de absorção de água, por exemplo, você está num dia onde você desidratou e não consumiu muita água, então o seu rim vai concentrar um pouco mais essa urina através da atuação aqui nesse túbulo contorcido distal do hormônio antidiurético, certo? Nesse hormônio antidiurético aqui, pessoal, absorve, reabsorve mais água, eu concentro um pouco mais a urina antes de colocar aqui no ducto coletor, que vai desembocar ali no cálice renal menor, maior, pelve renal e uretré. Porque depois que a urina veio para esse sentido, ela já não volta mais, já está pronta para ser desprezada, certo? Então, a última coisa que o seu rim faz é avaliar se você está ou não hidratado ou desidratado. Se estiver hidratado, obviamente que a ação do hormônio antidiurético não vai atuar aqui no túbulo contorcido distal. Se estiver desidratado, ele vai atuar aqui no túbulo contorcido distal, fazendo com que você reabsorva um pouco mais de água, concentre um pouco mais a urina, certinho? Uma outra ação hormonal nessa situação aqui é a questão da renina, né? Quando você está com pressão arterial baixa, o seu rim regula a sua pressão, porque ele, percebendo essa pressão arterial baixa, porque ele também é alimentado por pressão arterial, né? Ele vai acionar aqui nesse túbulo contorcido distal a questão da angiotensina renina. A renina, então, produzida em baixa pressão, vai cair na circulação, provocando ali a ação ou atuando na ação da angiotensina, que vai fazer vasoconstricção, elevando a pressão. Uma outra coisa é que ela também atua aqui no sistema do túbulo contorcido distal para reabsorção de sódio, porque o sódio é um íon altamente higroscópico, ou seja, ele atrai moléculas de água. Então, por isso que aumenta a pressão, né? Então, se você consome muito sal, NaCl, você vai reter um pouco mais de líquido, o que faz com que a pessoa aumente ou eleve a sua pressão arterial, certo? É por isso que quem tem pressão alta não deve consumir muito produto condimentado com NaCl ou sal de cozinha, tá bom, pessoal? E aí, nesse caso, também o rim tem uma função reguladora. Então, só por esse primeiro slide aqui, você já viu que o rim, esse néfron, ele tem uma situação em que ele regula a pressão arterial, ele regula o processo de hidratação através do hormônio antidiurético, ele também regula a questão da filtração glomerular e ele regula aí outros mecanismos também. Então, olha só, dentro dessa função glomerular aí, olha, que eu já descrevi. Professor? Pois não. O senhor poderia voltar e só dar uma reforçada sobre essa questão da hidratação e desidratação? Sim, eu vou falar mais detalhes na frente. Beleza. Então, nessa introdução aqui, a gente viu pequenos detalhes, mas na frente eu falo um pouco mais. Olha aí, um quadro resumo de tudo aquilo que eu falei, tá? A parte do néfron glomerular, que tem a função de filtragem inicial, barreira de filtração glomerular, tá bom? Depois eu tenho o túbulo contorcido proximal, que reabsorve de 60% a 80% do volume filtrado glomerular, ok? Incluindo 70% da carga filtrada de sódio e cloreto, né? E a maior parte do potássio, glicose, bicarbonato, ou seja, o seu rim também participa na função, né? De regular aí o seu sistema de tamponamento. O que é o sistema de tamponamento? É aquele sistema que ajuda a regular aí o equilíbrio ácido-base. O meu sangue não pode sofrer com variações do pH. O sangue tem um pH neutro e tem que continuar neutro. Ele não pode sofrer variações bruscas do pH, porque isso vai inferir em acidose metabólica ou alcalose metabólica. É um assunto muito abordado aí na clínica médica, principalmente quando o paciente tá numa UTI, entubado, precisando ou dependente ali de aparelhos que mantenha a sua ventilação. No caso a gente chama de ventilação mecânica. E aí o rim, ele contribui de uma forma bem mais lenta, mas ele contribui eliminando essas excretas nitrogenadas e eliminando também um pouco ali do H+, que é o ácido. Quando a gente estuda a questão do ácido, o que é uma solução ácida? Segundo o Lewis, uma solução ácida é aquela toda solução que em meio aquoso libera H+, certo? Então nessa situação, o meio aquoso liberando H+, no rim ele é eliminado junto com a urina e aí o que volta é esse bicarbonato aqui, olha. Porque essa reação é assim, pessoal, né? Quando a gente analisa a questão do bicarbonato, o que é o bicarbonato? É o H3, HCO3, perdão, HCO3 menos, tá bom? Isso aqui é o íon bicarbonato, ok? Da onde que veio isso aqui, professor? Ele veio de um ácido, né? H2CO4, que é o ácido carbônico. Da onde que veio isso aqui, gente? Isso aqui veio de seu metabolismo, lá da quebra da molécula de glicose. A gente viu lá nas primeiras aulas que é a quebra da molécula de glicose. A molécula de glicose é... Perdão. H6... A gente viu lá a molécula... Perdão, eu estou confundindo aqui. H hidrogênio, que se liga com seis átomos de carbono. Então, assim, ó. Seis átomos de carbono ligado entre si por ligações covalentes. Doze átomos de hidrogênio ligado entre eles, tá bom? Então, vou desenhar aqui toda a molécula e seis átomos de oxigênio, tá bom? Que é o famoso C6H12O6. Quando eu quebro essas moléculas todas, né? Na via glicolítica, depois na matriz mitocondrial, lá nas cristas mitocondriais, o que sobra, pessoal, é carbono, oxigênio e hidrogênio. Em forma iônica. Hidrogênio de forma iônica é H+. Isso aqui é ácido, tá? O seu organismo resolve isso aqui facinho, olha. O C com O, né? O carbono com oxigênio que sobrou aqui, já que são seis carbonos e seis oxigênio, ele vai precisar aqui formar, através disso, CO2, tá? CO2, você sabe, pega a hemoglobina e vai para o pulmão ser eliminado, certo? Mas, esse H⁺ aqui, olha, o que eu faço com ele, gente? Isso aqui é ácido. Se eu deixar lá no meu organismo, olha o que vai virar. H⁺ com CO2, H₂, CO4. O que é isso aqui? Ácido carbônico. Entendeu por que a pessoa que não respira corretamente, ela vai ter aí problemas com acidose metabólica? Vai formar H₂, CO4, né? Obviamente, que o oxigênio a mais ofertado pela respiração, que chega pela molécula de hemoglobina, se você olhar o saldo aqui, até para formar o CO2, precisa dele, não é? Porque são seis átomos de carbono e seis átomos de oxigênio. Então, vou precisar de um átomo de oxigênio a mais para formar o CO2, tá? E vou precisar de mais um oxigênio aqui do O2, para formar e neutralizar esse ácido de H⁺, formando uma coisa que é benéfica ao meu organismo, que é o H₂O. Aí eu resolvi o problema da acidose metabólica. Então, eu preciso oxigenar o indivíduo. Caso contrário, esse indivíduo não oxigene corretamente para a queima da molécula de glicose, para a produção de ATP, como a gente viu nas primeiras aulas, e esse indivíduo aqui vai produzir ácido carbônico, ele vai produzir H⁺. Agora, imagina ácido carbônico, H⁺, sendo produzido no tecido, sendo drenado para o sangue. Seu sangue não pode sofrer variações de pH muito brusca. Quem que segura esse H⁺ aqui do outro lado, pessoal? Segura aqui o íon bicarbonato, o íon fosfato, que também é reabsorvido ali no rim, o íon sulfato, tá bom? E aí tudo aí já no túbulo contorcido proximal. Então, o seu rim reabsorve nutrientes e também resolve o problema da acidose, porque chega ali, né, muito ácido carbônico, né, ele simplesmente manda o H⁺ embora, né, e aí fica com o bicarbonato para si, tá? Da mesma forma acontece, né, com o íon fosfato, com o íon sulfato. E aí vai secretar 90% do íon, né, de hidrogênio. Olha aqui. O que é esse íon de hidrogênio? É o H⁺, é o que acidifica o seu corpo, é o radical livre que mata a sua célula, né? É a situação indesejada que o seu corpo quer resolver. Isso tudo já é resolvido ali no túbulo contorcido proximal. Então, filtrou no glomérulo, lá no túbulo contorcido proximal, né, eu já tenho ali a reabsorção daquilo que eu preciso e daquilo que eu não preciso, como excretas como o íon H⁺, né, como ureia, cretinina, ácido úrico, vai tudo embora, né, para a alça de Rennie, aonde a alça de Rennie só reabsorve mais um pouquinho de água, certo? E aí depois no túbulo contorcido proximal, né, a reabsorção de cloreto de sódio, e de alguns íons, potássio e hidrogênio, né, no aparelho justa glomerular, e a função do hormônio, né, antidiurético e a ação da Rennie no angiotensino, que eu vou falar detalhadamente, só fiz um panorama para vocês. E aí, por fim, tudo é coletado ali no duplo coletor, né, onde eu tenho processamento final em urina hipertônica. E aí, como eu abordei, olha, cada rim pode conter até um milhão de néfrons, então os dois rins podem ter até dois milhões, tá, que você perde esse néfron, obviamente, né, fazendo aí uma nefrotoxicidade no seu rim, através de ingestas descontroladas de fármacos nefrotóxicos, tá bom? E também de alimentação muito rica, né, de sódio, potássio, né, fosfato, isso tudo, sobrecarrega o rim, assim como a pressão arterial elevada também sobrecarrega o rim. É óbvio que o néfron injuriado, ele pode se recuperar, mas com muita injúria, ele sofre necrose e morte celular, e a cada néfron que você perde, você perde capacidade de filtração. Então, cada rim pode conter até um milhão de néfron, e cada néfron produz cerca de 100 microlitros de ultrafiltrado por dia, não é? O que dá aproximadamente 100 microlitros vezes 2 milhões, 200 litros de ultrafiltrado passam pelos glomérulos em 24 horas, né? E aí, por que você não urina 200 litros de urina? Tá? Por causa disso aqui, ó. No túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido distal, você tem a reabsorção de água, tá bom? E nessa situação, principalmente pela alça de Henle, ela é volta, né? Para a circulação. Então, as funções do rim, basicamente, tem uma função excretora, não é? De uretas, excretas, perdão, nitrogenadas, como ácido úrico, ureia e creatinina. Eu tenho uma função regulatória da pressão arterial, Essa função regulatória da pressão arterial é principalmente feita pelo sistema renina, angiotensina, mas também tem uma função regulatória pelo hormônio antidiurético e tem a função endócrina, que é o rim, que fabrica aí hormônios como a renina, por exemplo, que atua na regulação da pressão arterial, a eritropoetina, que a gente estuda lá na hematologia, que regula aí a questão da eritropoese, formação de novos eritrócitos, como que isso ocorre? A pessoa em estado de hipóxia, baixa tensão de oxigênio, ou concentração de oxigênio na circulação, estimula o rim a produzir eritropoetina. Então, olha só, nessa função endócrina, quando a pressão arterial está baixa, e aí, respondendo a pergunta da Nayara com maiores detalhes, tá? Então, quando o sódio, a pressão arterial, perdão, está baixa, ou o sódio do seu organismo se encontra baixo, você precisa de sódio, tá? O sódio, ele participa principalmente no impulso nervoso, né? Deslocamento de sódio e potássio, certo? Então, quando o sódio está baixo, ou a pressão arterial está baixa, tá bom? E a água no sangue também está baixa, você tem aí a atuação. Lá naquele túbulo contorcido distal, principalmente reabsorvendo sódio, reabsorvendo água, você tem a atuação aí primeiro. Pressão arterial está baixa, o rim percebe isso, como que ele percebe? Bom, ele recebe sangue direto no glomérulo, então ele vai perceber que vai baixar ali a tensão, vai produzir renina, que é um hormônio, né? Regulatório da pressão arterial. A renina, então, ela cai na corrente sanguínea e atua em cima do angiotensinogênio, que é uma proteína, né? Produzida ali pelo fígado, tá? Que está inativa e em circulação aí. Então, seu rim está produzindo angiotensinogênio, mas ele em circulação, ele é inativo, tá bom? Quando ele se encontra com a renina, que foi produzida pelo rim, né? Que não percebeu a baixa da pressão arterial, ele produziu renina, a renina cai na circulação, encontra o angiotensinogênio e ativa o angiotensinogênio em angiotensina. Aí sim, a angiotensina, ela vai fazer um papel diretamente nos vasos capilares, né? Não só renais, mas em todos os vasos capilares, ela faz vasoconstrição, né? Se eu faço vasoconstrição, eu aumento automaticamente a pressão arterial. Mas também a angiotensina vai atuar nas glândulas supra-renais, né? E a glândula supra-renal vai produzir o quê? Aldosterona, certo? Aldosterona, ela vai, então, atuar também ali no túbulo contorcido distal, aumentando, né? A reabsorção do sódio nos túbulos contorcidos distais e, dessa forma, aumentando a concentração de sódio, tá? com o vasoconstrição promovido pela angiotensina, logo em essa pressão arterial, ela vai ser regulada, ela sobe, certinho? Então, esse é o papel endócrino do rim, não é? sem falar aqui no papel da eritropoetina, certinho? Então, dentro dessa situação, no sistema endócrino, eu tenho, obviamente, no sistema renina, angiotensina, a formação ou a regulação da pressão arterial, certinho? Então, essa regulação da pressão arterial, ela é importante, né? Através da situação endócrina renal. Ok, pessoal? Certinho? Então, além dessa função endócrina, da renina atuando em cima do angiotensinogênio, formando a angiotensina que atua promovendo vasoconstricção, né? Que atua também na supra-renais com produção de aldosterona e a aldosterona atua no túbulo contorcido de estal, promovendo vaso, perdão, reabsorção de sódio, aumentando a concentração de sódio, que é um íon higroscópio que atrai mais água para o sangue, tá? Então, retira a água dos tecidos e por controle osmótico, né? Eu tenho um aumento do volume de água, né? E uma vasoconstrição junto, automaticamente aumenta a pressão arterial, certo? Além dessa função endócrina, né? A gente viu que também tem um papel da eritropoetina, tá? Na questão da eritropoese. Então, são os dois hormônios aqui produzidos pelo rim, né? Eritropoetina e renina. E aí, a glândula suprarenal, que é aquela glândula que está logo acima do rim, ainda produz entre os hormônios, como a adrenalina, né? Cortisol, nós temos também a produção aí de aldosterona, tá? A função do rim ainda, nós partimos pela função excretora, não só a função renal, aonde na função excretora, nós temos aí, né? A principal função é de excreção de compostos nitrogenados, tá bom, pessoal? E esses compostos nitrogenados, nós temos aí a ureia, né? Que é produzida principalmente pelo fígado, o seu metabolismo final da célula excreta amônia, só porque a amônia, ela é extremamente neurotóxica para o ser humano. então você não pode ficar com a amônia aí circulando, não, né? Você não é peixe para ficar liberando a amônia via cutânea, né? Porque o peixe faz isso, tá? Então você, por ser mamífero, o que o seu organismo faz? Pega essa amônia produzida pelo metabolismo celular, né? E conduz ela ao fígado através da circulação e aí dessa forma o fígado converte amônia em ureia, tá bom? E aí a ureia, né? Ela é filtrada pelo rim. Por isso, quando a pessoa tem uma doença hepática, ela também vai diminuir aí bioquimicamente a sua produção de ureia. Então é comum, né? Você encontrar, você está lá no setor de bioquímica do laboratório, é por que que a ureia desse paciente está dando baixa, né? Você vai ver, esse paciente tem uma disfunção hepática, né? Essa disfunção hepática, obviamente, interfere aí na conversão de amônia em ureia. Um outro agravo da disfunção hepática, pessoal, é que o paciente começa a acumular amônia, e a amônia, como eu falei, é neurotóxica. Então o paciente com disfunção hepática, ele sempre vai ter ali, né? Problemas relacionados aí ao sistema neurológico, ele vai desenvolver neuropatias, né? Como desmaios, esquecimentos, perca de memória, entre outras situações neuropáticas por causa de uma hepatite, por exemplo, ou, né? de um quadro cirrótico, ou de outras situações que levam a essa hepatopatia. Então essa função excretora do rim ela é importante, né? Porque produz aí compostos nitrogenados, tá bom? Então nessa função excretora, como eu falei, os produtos indesejáveis do metabolismo, como é a ureia, né? Que é convertida ali pelo fígado, né? Pega a amônia, que é o NH4, tá bom? E aí convertido pelo fígado, né? Em ureia. Então olha lá, o fígado pega duas moléculas de amônia, né? Converte ali, né? Com um radical carboxílico, tá bom? E dessa forma, forma a ureia, certo? Também a creatinina, creatinina ela é proveniente direto, né? Aí da queima ou do metabolismo proteico do organismo, né? Principalmente aí da contração muscular, que a gente faz o dia todo, que aí precisa de creatina, fosfato, né? E aí o metabolismo de aminoácidos relacionados aí ao metabolismo muscular, né? Também produzindo muita creatina, e aí creatina, creatina fosfato, e aí é convertido em creatinina, que é uma molécula mais hidrossolúvel para ser eliminado via renal. Então, você produz creatinina o tempo todo, assim como você produz ureia o tempo todo. E aí, obviamente, na produção das bases nitrogenadas, né? você produz muita xantina, que é transformada em ácido úrico, que tem que ser eliminado também, porque o acúmulo de ácido úrico no organismo vai dar problema, né? Um deles é a artrite gotosa, onde a pessoa sofre com inflamação nas articulações, aí dessa forma vai promover quadro inflamatório nas articulações, promovendo, assim, um desequilíbrio na fisiológica, a pessoa, obviamente, vai ter problemas quanto a isso, desenvolvendo a artrite gotosa. Nessa filtração glomerular, pessoal, eu separei aqui um glomero, uma cápsula de Boma, daquela parte do néfron que a gente já estudou. Então, olha só, somente o glomero, né? E aí, eu vou particionar esse glomero, né? aqui, e aí você vai observar exatamente os vasos fenestrados que eu falei. Então, olha só, lá dentro do glomero nós temos a arteríola referente, né? Lá dentro ela se enovela, certo? Como você está vendo aqui, olha, de uma forma bem prática, a arteríola referente, lá dentro se anastomosa formando várias fenestras, e aí dentro dessas fenestras aqui também, né? Você vai perceber esses pequenos furinhos, olha aqui, nesse corte, né? Você vai ver a cápsula fibrosa, que é a cápsula de Boma, certo? Nessa cápsula fibrosa envolve ali, né? O próprio glomero, com as suas ramificações, e aí dessa forma você tem aqui, então, várias fenestras, essas várias fenestras permitem, então, o extravasamento do maior conteúdo plasmático ali do sangue, né? Que é captado aí pela cápsula de Boma, e dessa forma, né? Dessa forma você vai ter aí, né? Aqueles 200 litros de sangue filtrado por dia, né? Somando aí os dois rins, cada néfron filtra em torno de 100 microlitros diários, né? E aí, o que não passa? Nas fenestras, olha aqui, por exemplo, as hemácias, né? Já tem um tamanho de 7 micras, certo? Essa microcirculação já tem aqui, né? Um diâmetro aqui de 4 micras, então a hemácia já passa aqui apertado, assim como a plaqueta também, não passaria aqui nessa fenestra. Então caindo aqui para a cápsula de Boma, aí é filtrado, né? Todo aquilo, conteúdo plasmático que caiu nessa cápsula de Boma é conduzido ao túbulo contorcido proximal, como a gente viu, aonde dessa forma vai ser ali reabsorvido os nutrientes interessantes, né? Glicose, sódio, potássio, água, vai sendo dessa forma conduzido. E aí quando eu pego uma, nessa micrografia eletrônica, da barreira de filtração glomerular, são mostrados aqui espaços urinários, tá certo? Esses espaços urinários aqui, tá? As projeções dos podócitos, que são justamente essas aqui, olha, certo? a membrana basal, não é? Eu recordo aqui, nessa membrana basal, nós temos exatamente essa membrana aqui, olha, certo? nós temos aqui também o endotélio capilar, né? Representado justamente por aqui, olha, então aqui eu tenho o vaso sanguíneo, o endotélio capilar, as fenestras, se você observar aqui as fenestras, tá? Aqui também, olha, certo? e aí extravasando aqui, nós temos todo um conteúdo que extravasa aqui para a cápsula de boma, que fica aqui logo em seguida, tá? É, recebendo todo o conteúdo do filtrado do lomerular, certinho? E ainda, nós podem observar as fendas de filtração, que é justamente essas fendas aqui, olha, as fendas de filtração, certo? E as três camadas constituem a membrana basal, que a gente viu aqui, olha, que é justamente essa primeira externa, intermediária e interna, tá bom? E a lâmina densa, que está justamente aqui nessa porção intermediária, certo? Isso aqui é um corte histológico para a gente estudar justamente, né, a questão aqui da fenda glomerular carregada negativamente, isso aqui tudo tem um propósito, tá? Por isso que a molécula tem que ser, além de hidrossolúvel, uma molécula que também, né, consiga carregar aqui, ou consiga passar por essa fenda carregada negativamente. E aqui, esquematicamente, mostrando esse mesmo conteúdo, nós temos aqui, ó, essa situação aqui do epitélio visceral, que envolve, né, os glomerulos, né, a parte glomerular aqui, né, todas as fenestras, né, que caem aqui, então, aqui você vai ter a lâmina densa, tudo aquilo que a gente viu, né, as fenestras, e aí, tudo isso cai aqui nesse espaço, que eu chamo de espaço urinário, aonde vai se formar aí o primeiro filtrado, que eu chamo filtrado ou ultrafiltrado glomerular, e aí vai ser caminhado aqui para o túbulo contorcido proximal, certo? E aí, olha, nesse filtrado glomerular, no túbulo contorcido proximal, você já vai tendo aí, né, as primeiras impressões, olha lá, então, urina, é, o sangue passa pela arteríola referente, tá, e aí, segue o seu caminho no glomerular, certo? Tudo aquilo que é filtrado, fica aqui na cápsula de Boma, e é conduzido aqui para o túbulo contorcido proximal. E aí, olha só, no túbulo contorcido proximal, olha lá, a cápsula de Boma, já começa, então, a reabsorção, né, logo após o túbulo, ele tem os vasos peritubulares, e aí já começa, como eu falei, a reabsorção, no túbulo contorcido proximal, reabsorção de água, reabsorção de sódio, né, aquele íon bicarbonato, né, o sangue ali chega carregado de CO2, carregado de excretas hidrogenadas, né, e aí eu tenho dessa forma aqui, também, a eliminação aí do íon H+, e a reabsorção, obviamente, do produto, né, plasmático. Natália, quer falar alguma coisa? Seu micro tá ligado aí. Obrigado. Então, nessa situação aí, pessoal, olha só, o íon H+, né, ele vai para a urina, e aí o que reabsorve aqui é o íon bicarbonato, que vai para o sangue, tamponar o sangue, tá bom? E aí, nessa situação aqui, o CO2, também, né, ele pode se dissociar dessa forma, né, em íon bicarbonato e íon H+, o íon H+, vai para a urina e o bicarbonato volta para o sangue. ou isso daqui pode associar, né, com outro H+, formando o ácido carbônico, H2CO3, né, e aí, dessa forma, o H2O vai ser, né, reconduzido, absorvido, e o CO2 também vai ser reconduzido para o sangue, né, para ser eliminado ali de forma pulmonar, tá bom? Então, tem esses dois metabolismo, e é exatamente isso aqui que acontece, né, a maior parte do CO2 produzido, ele não é conduzido pelas hemácias, não, pessoal, às vezes ele fica ali conduzido pelas hemácias, mas ele também fica na forma de H2CO3 no sangue, né, e aí, à medida que as hemácias já vão eliminando isso no alvéolo, ela já capta ali no próprio sangue o CO2, né, e aí a água fica no sangue, o CO2 vai para a hemoglobina ser eliminada ali pelo pulmão. Então, esse ácido carbônico aqui, ele até ajuda, né, um pouco no transporte de CO2, é óbvio que não pode acumular muito, é um ácido fraco, mas não pode acumular muito porque ele também tem um potencial inverso de produção de H+, então o rim tem que estar favorecendo o tempo todo a eliminação do H+, a reabsorção do bicarbonato, que vai captar mais CO2, né, junto ali com as hemácias, né, conduzindo isso aí para a eliminação tanto aérea quanto a eliminação, né, renal. e aí no túbulo contorcido proximal, né, reabsorve aí glicose, sódio, potássio, fósforo, né, é, água, certinho, na alça de rim ele absorve mais água e no túbulo contorcido distal é onde atua principalmente a ação, né, da, da, aldosterona promovendo a reabsorção de sódio, certo, na regulação da pressão arterial e aqui também o hormônio antidiurético, né, promovendo aí a reabsorção de água caso de desidratação, né, então, mais para frente eu vou mostrar a ação do hormônio antidiurético, olha só, a reabsorção tubular, né, sódio e glicose. Eu tenho aqui uma, duas, três, quatro, cinco moléculas de glicose, não posso dar o luxo de perder essa molécula de glicose, mas vai ser reabsorvido ali no túbulo contorcido, olha só, essa molécula de glicose passa, né, daqui para o sangue, certo, por um transporte, obviamente, peritubular capilar. Também, além da glicose, o sódio, né, sendo reabsorvido aí, do rim, é, do néfron para o sangue através da bomba de sódio e potássio, né, onde eu capto ali sódio e elimino, perdão, eu capto ali o potássio, elimino o sódio, nesse caso, a eliminação por vir, né, volta ao capilar, certo? e aí, olha, se a pessoa é diabética, ela não vai ter, né, uma concentração de glicose normal, né, e aí, obviamente, ela vai estar num estado hiperglicêmico, como a gente viu no metabolismo de carboidratos, muita molécula de glicose, o meu organismo vai continuar reabsorvendo apenas o essencial, e aí, o excesso, olha, reabsorvir o essencial da molécula de glicose, tá bom? E aí, o excesso, obviamente, vai ser eliminado na urina, é por isso que, em via urinária, a gente percebe também a questão, né, da glicosúria urinária no quadro clínico diabético, né, principalmente quando a pessoa já apresenta uma hiperglicemia entre 160 e 180 miligramas por decilitro, o que nós já estudamos, né, é que um paciente normal, ele apresenta, ele apresenta, ele apresenta, ele apresenta, de 70 a 100 miligramas, né, quando ele está naquele quadro, né, entre 101 a 120, né, e 20, ele já é considerado, aí, um pré-diabético, uma pessoa intolerante à glicose, por vários motivos, né, ou baixa produção de insulina, ou resistência insulínica, tá, enfim, o fato é que esse quadro aqui já é o intolerante, né, a molécula de glicose, o metabolismo da glicose já está comprometido, né, aqui já é um paciente normal, e nesse quadro aqui, olha, acima de 120, maior do que 120, já é, aí, né, uma pessoa que eu considero diabética, certo, nesse caso, quando essa, essa glicose ultrapassa 160, tá bom, ela já começa, aí, a aparecer na urina, então, quando o paciente está ali com a glicose plasmática entre 160 a 180, já começa a aparecer glicosúria na urina, então, toda vez que você vai lá para o setor de urinálise, do laboratório, e percebe glicosúria na fita de urina, saiba que esse paciente já está, né, ali com a glicemia entre 160 e 180, aproximadamente, quando não é mais, tá, então, esses quadros, às vezes a pessoa não é diabética, mas ela vai parar lá no pronto-socorro, né, ela tem que tomar ali, por exemplo, um soro glicosado por um quadro clínico que ela passa, né, ou de coma alcoólico, reversão de coma alcoólico, né, ou outro tipo de situação que ela precisa tomar um soro glicosado para hidratar lá no pronto-socorro, chegou muito abatido, muito desidratado, aí é comum, a pessoa normal, por estar tomando soro glicosado direto na veia, né, ela vai apresentar glicosúria, acontece muito, a gente lá no pronto-socorro, é, num dia comum de plantão, recebeu urina do pronto-socorro, né, e essa urina está com glicosúria, e o paciente está com glicose normal, mas como que você explica isso, professor? Glicose do paciente está 80, e o cara está com glicosúria de mil, mas simples, querido, ele está tomando soro glicosado, como ele é um paciente normal, né, ele não é diabético, a glicose dele vai normalizar, e o excesso vai ser eliminado pela urina, porque não é interessante que você fique com glicose na circulação, causa todos aqueles problemas que nós estudamos, né, necrose tubular, né, entre elas, o excesso de glicose pode dar nefropatias e retinopatias também, o que prejudica ali muito essa questão, né, do paciente. Então, obviamente, que eu vou reabsorver a quantidade de glicose essencial, o excesso vai tudo ser eliminado pela urina, e é comum no paciente diabético passar por essa situação de glicosúria. Tá bom? E aí, olha, respondendo novamente, né, com maiores detalhes, a questão aí da, que a Nayara perguntou no início, a reabsorção tubular, né, é uma reabsorção que eu falo no túbulo contorcido distal, é aquele que já faz um papel mais regulatório do que de absorção, né, ela é facultativa e devido à modulação hormonal do filtrado restante, ou seja, já passou pelo túbulo contorcido proximal, já reabsorveu a grande parte dos nutrientes, a alça de Renly já reabsorveu a água, né, agora, chegou aqui no túbulo contorcido distal, nessa região, aí é um papel regulatório hormonal, a pessoa está desidratada, se a pessoa está desidratada, eu não posso dar ao luxo perder nenhuma de perder nenhuma gotinha a mais, e aí, eu vou pegar a urina que já está pronta, e reabsorver um pouquinho mais de água aqui no túbulo contorcido distal, pela ação do hormônio antidiurético, que é o ADH, tá, esse hormônio antidiurético, como o próprio nome já diz, ele é antidiurese, ou seja, ele vai concentrar mais a urina, ele vai tirar mais água da urina, tá, para que a pessoa não desidrate rapidamente, então, é um mecanismo de defesa, é por isso que você pode ficar aí um período sem beber água, que não vai dar problema, mas se passar aí muito tempo, e esse muito tempo não pode ser mais do que três dias, senão o seu organismo vai à falência, né, e você vê aquelas coisas aí de filmes aonde os caras falam assim, ah, eu bebo o meu suor, eu não posso jogar essa urina fora, ele coleta a urina para beber, por quê? Ele não pode perder aquela água, né, e falando em água deu até um acídio aqui, então, pessoal, a pessoa não pode dar o luxo quando ela está num deserto, num estado extremo, né, de perder água, por isso que nessa situação ela bebe toda a água disponível e aquilo que era urinar, ela coleta para tomar de novo, tá, é a situação extrema, porque seu hormônio já vai atuar impedindo ou concentrando a urina, certo? Então, a pessoa aí que normalmente urina, quando ela está hidratada, em torno de um litro e meio a dois litros de urina, ela passa a, né, urinar um litro, ela passa a urinar 800 ml, pela ação do hormônio anti-diurético, devido ao estado de desidratação, tá bom? Que pode ser temporário, pode ser prolongado, né, mas não é interessante que seja prolongado, certinho, a gente tem que estar sempre bebendo água, porque a constante, né, desidratação leva à formação de outros produtos, né, como cilindros, né, cilindro ialino, cilindro hemático, é cilindro granuloso, e aí depende da injúria que você provocou ali no rim por causa dessa desidratação. Foto que é muito comum, né, um paciente com desidratação apresentar ali, né, na sua, na sua constituição urinária, a formação de vários cilindros, né, porque o cilindro, ele é produzido por uma proteína tubular, certo? Essa proteína tubular, né, ela se concentra em estado de desidratação, e aí por que que forma o cilindro? Porque ele tem o formato do túbulo contorcido proximal, distal, perdão, e aí aonde concentra uma parte de urina ele cai ali no duplo coletor e vai ser coletado ali pelo cálice renal, pelve renal, ureter, e aí vai, né, dessa forma compor, né, a questão ali do meu ultrafiltrado glomerular, certo? E aí sai na urina, então todas as vezes que eu observo a presença de cilindro na urina, um dos sinais e sintomas é que esse paciente está desidratado, certo? Esse paciente estando desidratado, né, por isso forma essa concentração de cilindro. Então todas as vezes que você estiver analisando o exame de urina que nós chamamos de EAS, né, avaliação do sedimento urinário, e aí você percebendo a presença de cilindros, né, o que o próprio nome diz? É um cilindro de proteína, né, cilindros, que quando vocês vão lá para o estar, vocês ficam loucos para ver um cilindro, você só vai ver se o paciente estiver desidratado, né, então você observa ali a presença de cilindros, e aí esse cilindro principal dele é o cilindro ialino, o que é o cilindro ialino? É aquele cilindro que parece um aglomerado de colágeno, né, cilindro ialino, por quê? A formação dele é proteica e obviamente sendo proteica vai ter ali formação de cilindro ialino que eu tenho por desidratação, atuou ali muito hormônio antioidético, retornou muita água, formou muito cilindro ialino nessa urina, tá bom? E aí quando eu tenho injúria do glomérulo, por exemplo, o glomérulo está com a glomérulo nefrite, você está com problema no glomérulo, então se está com inflamação no glomérulo, tem ali atuação de células de defesa, leucócitos, principalmente neutrófilos, você vai perceber a formação de cilindro leucocitário, cara, como que apareceu o leucócito no cilindro que é formado lá no túbulo contorcido distal? Cilindro leucocitário é uma confirmação clínico-laboratorial que você está com a inflamação no nefron, tá bom? Da mesma forma, cilindro leucocitário, citário, da mesma forma, pessoal, se você observar ali a presença de hemácias, que é o cilindro hemático, tá bom? Cilindro hemático. E aí você começa a entender as clínicas hemático, tá? Encontrei cilindro hemático na urina, né? Então, você encontrou hemácias que se misturaram com a proteína produzida lá no túbulo e, provavelmente, você está com injúria no nefron, está passando hemácia no glomérulo, não é para passar hemácia no glomérulo, como vocês viram. Se está passando hemácia, ela vai se associar junto com o cilindro e essa pessoa vai produzir cilindro hemático. Se eu estou com a glomérulo nefrite, devido à inflamação bacteriana do rim, é quando a pessoa não trata uma infecção do trato urinário, normalmente, que é a infecção de urina, essa bactéria acende pelo uretero e vai parar lá no rim, causando uma glomérulo nefrite. É onde você começa a encontrar cilindro hemático, você começa a encontrar cilindro delcostal também, tá? É uma situação. Uma outra coisa, você começa a encontrar cilindro granuloso. O que é o cilindro granuloso? Granuloso. Cheio de grânulos. esse cilindro granuloso, normalmente, ele forma com restos ali de fosfato amorfo, ou resto de urato amorfo, que são cristais que se juntam para formar cristais maiores. Então, quando a pessoa está formando cilindro granuloso, ele está tão desidratado que se não tomar cuidado, ele pode partir para um próximo quadro, que é a litíase renal, tá bom? Pedra nos rins. Certinho? Então, a ação hormonal acontece principalmente nesse tubulo contorcido distal pela ação do hormônio antidiurético, que promove reabsorção de água, concentrando mais a urina. E a aldosterona, como a gente já viu, produzida pela ação da angiotensina, a angiotensina como que era lá, a renina ativa o angiotensina e o gênio, a renina produzida por baixa pressão, aciona o rim, o rim produz renina, a renina ativa o angiotensina e o gênio produzido pelo fígado, que está na circulação, o angiotensina e o gênio ativado pela renina se transforma em angiotensina, promove vasoconstrição, e a angiotensina atua em cima da glândula suprarenal, produzindo esse hormônio aqui chamado de aldosterona, e a aldosterona vai lá no túbulo contorcido distal, perdão, e reabsorve sódio, tá? E aí, nesse caso aqui, eu tenho, então, a reabsorção de sódio e o sódio aumenta também, contribui na elevação da pressão arterial. Então, olha, com a ação do hormônio diurético, eu tenho reabsorção de água no túbulo contorcido distal, no proximal, isso é normal, reabsorção de água assim como na alça de Henle, não é? Agora, essa reabsorção de água no túbulo contorcido distal é mediante a ação do hormônio diurético. E aí, sem hormônio diurético, olha, você só reabsorve água aqui, no túbulo contorcido proximal e na alça de Henle, não no túbulo contorcido distal, depende dessa ação regulatória hormonal, tá bom? Certinho? Então, condições normais da urina, a urina tem que ser estéreo, né? Porque o sangue é estéreo, ela tem que ser clara, né? Normalmente, uma cor amarelada, certo? E pH levemente ácido, de 5 a 6. Quando o pH da urina começa a elevar, normalmente, é porque tem muita proteína ou tem infecção. O odor característico de urina, né? E densidade aproximadamente de 1.024 gramas por ml. Quando está acima essa densidade, ou significa que tem muitas propriedades químicas nessa urina, devido ao estado de desidratação, concentra muito, ou quando está muito baixo, significa que esse paciente está muito hidratado, né? Uma paciente com uma densidade de 1.005, né? Já está muito próximo da densidade da água, que é 1.00, né? Então, quando a urina está 1.005, esse paciente está muito hidratado. Da mesma forma, quando ela está 1.030, esse paciente está desidratado, ou apresentando urina concentrada, principalmente pela ação do hormônio antidiurético, como a gente acabou de visualizar, tá bom? E, nesse caso aí, a urina normal contém um número de fragmentos celulares normais, né? Que seria em torno de até 8.000 hemácias por milímetro coco de urina, até 10.000 leucócitos por milímetro coco de urina, tá bom? Em adultos normais, urina em torno de 1 a 2 litros de urina por dia. Anúria, quando o paciente tem insuficiência renal ou alguma coisa obstruindo, né? Como litíase renal, você vai urinar menos de 100 ml por dia. Oligúria, né? menos de 400 ml por dia. E poliúria, quando você tá hiperhidratado, você elimina aí 3 litros de urina por dia ou no quadro clínico diabético, né? Seu sangue tá muito concentrado de glicose, você vai ter uma diabetes insípida, uma vontade louca de beber água, uma diurese aumentada e aí causando poliúria, tá? E aí, agora que você já viu, já sabe tudo de função renal, né? A gente vai passar por um próximo momento aqui da nossa aula que é avaliação da função renal. Como que eu sei se o rim está ou não funcionando, né? Principalmente, bioquimicamente falando, pela determinação dos compostos que o rim elimina, né? Que é a ureia, cretinina e o ácido úrico, né? Então, se o rim elimina ureia, cretinina e ácido úrico, eu espero encontrar esses produtos em grande quantidade na urina e em quantidades normais no sangue. Então, quando o laboratório, né? Quando o médico solicita ali ao laboratório que faça a avaliação da função renal, o médico pede ali exame de ureia, de cretinina, né? de ácido úrico no sangue e na urina, porque ele quer ver se no sangue estiver normal e na urina estiver normal, tá tudo bem com esse rim. Se no sangue tiver muita concentração de ureia e creatinina, né? E baixa concentração desses produtos na urina, significa que esse paciente está com disfunção renal, ele não está fazendo, né? A secreção de compostos endógenos, né? provenientes ali do metabolismo do filtrado glomerular, tá bom? E aí, nesse caso aí, é o principal teste, né? Da avaliação da função renal, a determinação desses analitos. A gente pode também determinar a taxa de filtração glomerular, como eu vou ensinar aqui pra vocês, e a reabsorção, né? É... A taxa de reabsorção. Primeiro exame, né? É esse clérice renal. Clérice renal pode ser clérice renal de creatinina, clérice renal de ureia, clérice renal de ácido úrico, tá? Ele avalia justamente se o rim está ou não está filtrando esses itens de forma correta, tá bom? Então, o que é mais comumente usado em laboratório é o clérice renal da creatinina, por quê? A creatinina é a substância que ela é mais inerte, né? Ela é... Ela é praticamente filtrada pelo rim, diferente da ureia, que além do rim, ela pode ser eliminada pelo suor também, tá bom? Então, a gente escolhe a creatinina que é uma substância mais inerte. Existem substâncias mais inertes que a creatinina? Sim, mas a determinação seria muito mais dispendioso, muito mais caro, e aí não seria um custo-benefício apropriado. Como que eu faço o clérice de uma substância qualquer? Eu mensuro a quantidade da substância, não é? No sangue, tá bom? E a unidade de tempo e a quantidade desse mesmo produto na urina. Então, olha, o D é o clérice, que representa depuração, ML de plasma por minuto, né? relacionada à superfície corporal, que cada paciente tem uma, aonde o S significa concentração da substância na urina, tá bom? Então, eu vou dosar na urina a concentração da substância, o volume de urina por unidade de tempo, é por isso que em laboratório, né? A gente dá aqueles galões para o paciente, olha, leva para casa, colhe a urina em 24 horas, colhe toda a urina em 12 horas, como que é uma coleta de urina em 24 horas? A gente orienta o paciente assim, dá o galão para o paciente, é um galão que cabe ali 2 a 3 litros de urina, certo? E aí, o paciente leva esse galão para casa, a gente orienta assim, olha, amanhã, quando o senhor levantar, o senhor ou a senhora, né? Vai desprezar a primeira urina da manhã no vaso sanitário como de praxe. A partir de então, toda a urina que vier após essa primeira, vai colher dentro desse frasco e no outro dia, a primeira urina da manhã do outro dia, você desprezará não no vaso, mas aqui dentro do galão, completando um volume de coleta de 24 horas, tá bom? anota o horário que você iniciou e o horário que você finalizou, tá? Totalizando aí 24 horas de coleta de urina, aonde a primeira sempre é desprezada no vaso, pólice todas as outras e a última é a primeira urina da manhã do próximo dia. E aí, obviamente, que vai dar um volume de urina por unidade de tempo, tem paciente ali que consegue urinar 1.800, né? 2.000 que seria 2 litros, que a gente viu que o normal é de 1 litro a 2 litros, tá? Então, esses 1.800 de urina que eu consegui coletar em 24 horas. E aí, o volume corresponde a isso, ml por minuto, aí transforma tudo em minuto, né? Onde 24 horas, se cada hora tem 60 minutos, basta você multiplicar 24 horas por 60, tá bom? E aí, você vai ter o quê? 6 vezes 4, 24, vão 2, 6 vezes 2, 12, mais 2, você tem 1.440 minutos em 24 horas, tá bom? Então, pessoal, eu também, além de dosar a substância na urina, né? Que urina? Essa mesma que eu coletei 24 horas, chega no laboratório que é galão, você homogeniza aquele galão, não é? Marca o volume que a pessoa colheu, não é? Em 24 horas, homogeniza o galão, coloca um pouquinho num tubinho de ensaio, homogenizado, e leva para o aparelho para dosar a substância na urina. Eu vou dosar a creatinina na urina, né? Coloca a creatinina ali no tubo de ensaio, perdão, a urina no tubo de ensaio e vou dosar a creatinina urinária, tá bom? Desse volume de 24 horas, eu separo uma líquida após a homogenização, coloco no tubo de ensaio e vou determinar isso. Depois, eu tenho aqui a mesma dosagem de creatinina no sangue do paciente, tá? E aí, isso vai determinar o quê? Se a pessoa estiver com aumento da concentração de substância no sangue e diminuição na urina, ou seja, ela está perdendo capacidade de filtração galomerular. Então, tudo cai nessa fórmula aqui, dosagem da substância na urina vezes o volume urinário de 24 horas, dividido pela determinação no plasma, tá? Ou no sangue, no soro, serve do mesmo jeito. O tamanho do rim e a taxa de filtrado galomerular são proporcionais ao tamanho do corpo. Então, se você é uma pessoa pequena, você tem um rim pequeno, se você é uma pessoa grande, você tem um rim grande, tá? Proporcional ao tamanho do seu corpo e aí, por convenção, né, ajusta-se a estimativa de clíris para a área corporal de 1,73 metros quadrados. Por isso que essa depuração por convenção, né, tem aqui esse 1,73 metros quadrados, tá? Então, para a medida de clíris da substância plasmática aqui, que será usada como marcador, é necessário que essa substância plasmática esteja em concentração estável no plasma, seja fisiologicamente inerte, seja livremente filtrada no glomero, tá bom? E não esteja secretada, reabsorvida ou sintetizada ou metabolizada pelo rim. Por isso que a gente escolhe a creatinina, a creatinina atende todos esses requisitos, ela é estável no plasma, né, ou seja, ela não vai sofrer biotransformações como é o caso da ureia, quanto mais amônia você produz, mais ureia você vai ter, né, a creatinina já fica ali pronta, estável no plasma, fisiologicamente inerte, ou seja, ela não vai sofrer biotransformações depois de ser produzida, porque ela já está pronta para ser eliminada, por isso ela é exclusivamente filtrada no rim, tá, e não é excretada ou sintetizada por uma outra circunstância, tá bom, e nem pelo rim. Então, nesse caso, a gente utiliza fazer o clíris de creatinina, aonde o clíris também é igual a taxa de filtração glomerular, não é? O que essa palavra significa, professor? Clíris de creatinina, taxa de filtração glomerular da creatinina, tá bom? Aonde a taxa de filtração glomerular média, né, medida, perdão, ela é medida em ml por minutos, e a indicativa do número de néfrons em funcionamento a partir da estimativa do clíris de um marcador. A gente viu como que se faz o clíris, não é? Lembram lá? Clíris D é igual à concentração urinária da solução que você quer medir, vezes o volume dividido por concentração plasmática ou no sangue, tá? E aí, medir a taxa de filtrar glomerular é importante para avaliar, né, se tiver diminuída, significa dizer que os seus néfrons, os seus glomérulos estão comprometidos. Se tiver normal, tá tudo certo. Isso tudo objetiva o tratamento, você tá com a nefropatia, né, após o tratamento, essa taxa de filtração glomerular melhorou, então significa dizer que você recuperou do dano, tá bom? Da mesma forma, você pode monitorar a progressão da doença, piorou, mas você vai ver isso pela taxa de filtração glomerular. A determinação do momento em que a terapia de reposição renal será necessária, no caso, uma hemodiálise, tá? Então, chegou um momento que já não tem mais néfrons suficiente, esse paciente vai começar a ter problemas, com acidose, outros, aí eu preciso de uma hemodiálise, então vai determinar o momento em que essa hemodiálise vai ser, né, determinada, necessária. E guia para dosagem de drogas excretadas pelo rim, então também, né, é importante ali para avaliação da toxicologia de algumas drogas, certo? E em média 120 ml por minuto para homens, é uma taxa normal e 100 ml por minuto para mulheres, é uma taxa normal, tá bom? Uma redução da taxa de filtração glomerular prenuncia insuficiência do rim em todas as formas de doença progressiva, então é um exame muito importante. O marcador exógeno que mais é até melhor do que a cretinina é a dosagem de inulina, tá bom? Então, só porque é muito inviável dosar inulina e por isso a gente utiliza melhor mesmo, mais custo-benefício tranquilo que é a dosagem de cretinina, tá bom? que é um composto nitrogenado inerte excretado exclusivamente ali pelo rim. Diferente da ureia e do ácido úrico que sofre variações, certo? Ainda assim, né, como marcadores endógenos, eu posso aí dosar beta-2 microgulina, proteína de ligação ao retinol, alfa-1 microgulina e cistatina C, tá bom? São dosagens mais complexas, requer um pouco mais de complexidade laboratorial, por isso são um pouco mais caras de serem feitas e aí a preferência de um marcador mais usual e mais tranquilo de se fazer que é a cretinina. Então, a síntese de cretinina como que ocorre? Vem da síntese desses dois aminoácidos, arginina com glicina, através da ação da amidinotransferase, eu vou liberar aqui ornitina, que é uma degradação da arginina e aí vai formar guano de noacetato, que é a ação da metiltransferase, forma a creatina. E pra que eu uso a creatina no meu organismo? A creatina, ela consegue absorver ali ATP, olha, então, creatina com ATP, ela fica energizada, creatina fosfato, que eu utilizo na contração muscular, tá? Então, creatina fosfato, libera o radical fosfato, libera ATP, se transforma em creatinina, certo? E ainda, a creatina pode ser desidratada e se transformar também direto em creatinina. Então, esse composto é produzido 24 horas no meu organismo, porque eu preciso de contração muscular 24 horas, né? Então, eu vou produzir essa creatinina o tempo todo, tá? E ali, dessa forma, a creatinina é depurada pelos rins, certo? A importância clínica da creatinina, que é concentração plasmática urinária, são utilizados como marcadores da taxa de filtração glomerular, né? E a creatinina é produzida endogenamente e liberada nos fluidos corporais a uma taxa constante, que é importante, e sua concentração plasmática é mantida pela filtração glomerular, tá? Então, a concentração de creatinina é afetada por idade, onde a pessoa já começa a perder parte dos néfrons, é afetada pelo sexo, como você viu, o sexo masculino depura mais do que o sexo feminino, é afetada pelo exercício, onde você vai produzir mais quantidade de creatina, né? Fosfato pela contração muscular, certas drogas como nefropatias ou nefrotóxicas acabam comprometendo também o filtrado glomerular, massa muscular, quanto maior a massa muscular, maior é a necessidade de creatina e estado nutricional, né? A pessoa está ingerindo muita creatina na sua, no seu estado nutricional, é um atleta, alguma coisa desse tipo, né? E a ingestão de carnes também favorece o aumento da creatinina no organismo, principalmente carne vermelha, aonde nós temos aí o aumento metabólico da creatinina não pela perca da taxa de filtração glomerular, mas pela ingesta alimentar ou pelo porte atlético do paciente. Isso também tem que ser considerado. E o significado dos clínicos da creatinina é que ela estará aumentada em situações de dieta, né? Como a gente já viu, de dano da função renal, se o rim não está depurando corretamente, ela vai aumentar ali no plasma. Doença muscular, principalmente degenerativas, aonde vai ter muito aumento de CK total, que a gente viu um marcador na aula passada, que é o CK muscular, e junto o aumento da creatinina pela degradação muscular. E a azotemia pré-renal e pós-renal, são dois quadros clínicos também, onde eu tenho aumento da creatinina. Agora, a diminuição da creatinina pode ocorrer no quadro clínico da gestação, tá bom? Às vezes, o cara fala, pô, mas que creatinina dessa que está baixa, está dosando tudo no laboratório, a creatinina está normal em todos, aí chega no paciente e está baixo, repete e está baixo. Cara, com certeza, pode olhar que essa pessoa está em quadro clínico de gestação, certinho? Então, nesse quadro clínico gestacional, favorece a diminuição da creatinina plasmática, tá bom, pessoal? Então, é a única situação aqui de importância clínica, onde você vai ter uma baixa da creatinina, certo? E quando eu tenho doença muscular, como você viu, degrada músculo, então, eu vou ter aumento da creatinina. A minha dieta, principalmente, rica em carne vermelha ou de porte atlético, como consumo de proteínas atléticas, whey protein, barra de proteína, entre outras coisas, você vai ter aumento da creatinina e tem gente que toma creatina também, né? Para aumentar ali ganho e força muscular. E quando a pessoa sofre dano renal importante, que tem que passar por hemodiálise, obviamente, você vai ter um aumento da creatinina. no seu organismo. Então, os métodos para determinação de creatinina, o principal é esse aqui, a reação de Jaffé, tá bom? A reação da creatinina com íon picrato em meio alcalino, resultando em um complexo avermelhado. Quando vocês forem a um laboratório, ao Lear, que é um estágio que vocês forem passar, vocês peguem o reagente creatinina, você vai ver que ele tem esse íon picrato, que é amarelado, e aí o final da reação produz um complexo avermelhado, certo? Nessa reação de Jaffé, ok? E ele apresenta falta de especificidade, pode vir por contaminação de ácido ascórbito, quando a pessoa toma vitamina C, piruvato, glicose, proteína e guanidina. Então, atentos a essa questão. Isso aqui para um método químico, certo? Agora, o método enzimático, se o laboratório tiver, aí, conversão da creatinina em creatina, que é detectada em reações enzimáticas, com monitoramento de absorbância a 340 nanômetros. E espectrofotometria de massa, que esse é muito caro, é mais preciso, mas é muito caro, certo? E aí, definitivo, método definitivo, espectrofotometria de massa com diluição de isótopos. Então, o que a gente mais utiliza é esse aqui, o método enzimático, certo? E essa reação de jafé pelas interferências com ácido ascórbito, piruvato, glicose, proteína e guanidina está sendo bem em desuso, o uso desse método químico. Então, o que a gente mais usa é esse método enzimático aqui, porque diminui essas interferências. Agora, quem está usando isso aqui em laboratório, toma cuidado aí, principalmente nessa época, o pessoal está dosando muito, determinando muito o consumo de ácido ascórbito, até vitamina C, pode sofrer interferências nas determinações laboratoriais, certinho? Então, vamos fazer uma depuração de cretinina aqui, depuração de cretinina, depende do estado de hidratação do paciente, depende da coleta que foi feita, se o paciente respeitou ou não a coleta, no caso de uma coleta de urina de 24 horas, o que vai determinar a qualidade do exame é justamente a coleta que foi feita pelo paciente, porque no laboratório a coleta de sangue o laboratório controla, certo? Mas vamos supor que esteja tudo certo, o paciente hidratou corretamente, não exagerou, bebeu muita água esse dia, tem que ser a hidratação normal, tá? É uma coleta tranquila de 24 horas, coletou a urina, eu vou dosar a quantidade de cretinina na urina, né? Vou dosar a quantidade de volume urinário por minuto, né? 1.440 minutos, 24 horas, qual que for o volume? volume total, faço o cálculo e faço essa depuração, aonde é a cretinina na urina, medida em miligramas por ml, essa é a cretinina no soro, medida em miligramas por ml, e vê o volume total de urina em 24 horas, certo? E aí eu coloco aqui, mililitros de plasma depurado por minuto, né? É, basta eu pegar a urina, concentração de cretinina na urina e dividir pela concentração de cretinina no soro, vezes o volume total dividido pelo minuto. Então, o que difere aqui, né? Daquela primeira equação que a gente viu, que a primeira equação não trazia esse denominador aqui, ó, tá? Naquela ocasião lá eu mensurava, né? a taxa de filtração glomerular, aqui ele quer saber a depuração, então por isso que ele acrescentou os minutos, só isso. A depuração ele quer saber ml por minuto, então ele acrescentou 1.440 minutos que é o tempo de coleta em 24 horas, naquela primeira fórmula que a gente viu. E aí um exemplo, depuração da cretinina, nesse mesmo contexto aqui, ó. Eu vou colocar a concentração da cretinina urinária vezes o volume que esse paciente coletou, então deu um volume de 1.872 ml de urina em 24 horas que representa 1.440 minutos. E a concentração da cretinina desse mesmo paciente no plasma foi 1,37 mg. olha aqui o plasma 1,37 na urina 62 mg e o volume de urina em 24 horas 1.872 jogou na fórmula volume certo? Jogou na fórmula a depuração no suro jogou na fórmula o que foi dosado na urina vezes o tempo em minutos de 24 horas. desenvolvendo essa fração 62 vezes 1.872 dividido por 1,37 vezes 1.444 deu? 58,8 ml de creatinina depurado por minuto tá? E aí faz-se uma depuração corrigida embasada na superfície corporal tá? Que como a gente viu varia de tamanho da pessoa então a depuração sem correção que é essa daqui olha 58,8 tá? Ele joga lá na fórmula depuração sem correção tá aqui ó certo? Vezes a superfície 1,73 que ele jogou aqui na fórmula tá bom? Dividido pela superfície corporal do paciente que cada paciente tem 1 isso aqui é da convenção E aí como que eu calculo a superfície corporal do paciente Então a área corporal do paciente é igual a peso vezes essa potência 0,425 vezes altura elevada a essa potência de 0,725 vezes essa constante 0,007184 Tá bom? Onde A significa superfície corporal a área o peso do paciente em quilogramas e a altura do paciente em centímetros Então sempre o cara vai fazer um clube de cretina no laboratório colhe-se lá o peso do paciente e a altura do paciente para calcular isso aqui Tá? E aí o paciente tinha uma área de 1,70 metros quadrados porque o peso dele estava com 59 quilos no dia do exame e uma altura de 1,72 ou 172 centímetros Aí jogando na fórmula 59 elevado a 0,425 vezes 172 centímetros elevado a essa potência vezes esse número constante eu achei uma área corporal de 1,70 e pega essa área corporal do paciente e coloca aqui embaixo que a fórmula fala isso superfície corporal do paciente e aí olha depuração corrigida é 58 que é a não corrigida vezes a superfície em convenção que é 1,73 dividido pela superfície corporal do paciente depuração corrigida do paciente é 59,8 aumentou 1 ml depois da correção ml por minuto que é a mesma coisa aqui em cima ml por minuto agora como acrescentei superfície dividido pela superfície corporal em convenção então esse é o exemplo do cálculo de depuração de cretinina em comum depuração de cretinina corrigida por peso e altura e aí tem outras fórmulas também há uma descrição de cretinina por unidade de tempo miligramas por 24 horas eu vou pegar aqui a cretinina vezes o volume total cretinina urinária por exemplo 62 dividido pelo volume total urinário que foi 1872 olha aqui 62 1872 dividido por 100 tá onde que vem esse 100 aqui né pra corrigir as unidades de decilitro para ml tá bom um fator de conversão e aí eu tenho esse valor de 116 esse valor de 116 dividido pelo peso corporal do paciente eu tenho aqui 1,97 miligramas por quilo miligramas de cretinina por quilo do paciente em 24 horas de excreção de cretinina por unidade de tempo tá é outro exame então aqui eu tenho clíris depuração de cretinina tá que acrescenta-se o minuto eu tenho a excreção da cretinina por unidade de tempo aonde eu pego a questão da cretinina urinária vezes o volume urinário divido por 100 pra converter decilírio por MR e depois que eu encontrei esse valor da depuração da cretinina só urinária tá eu faço essa depuração ser dividida pelo peso do paciente e aí eu tenho miligramas de cretinina por peso do paciente em 24 horas depurada é 1,97 e aí valores de referência nós temos que para uma taxa de filtração glomerular constante pacientes mulheres idade de 20 a 30 anos a média é 107 aonde eu tenho intervalo de 81 a 134 então esse paciente aqui olha se ele fosse uma pessoa de 20 a 30 anos ele estaria comprometido 59,8 estaria comprometido tá bom e se ele fosse um paciente de 70 anos de idade aí estaria dentro da normalidade certo bem baixinho mas dentro da normalidade se fosse do sexo feminino ou se fosse do sexo masculino de 84 anos de idade esse paciente aqui que a gente analisou se tiver 70 a 80 anos de idade está tudo certo tanto para homens quanto para mulher porém se for um paciente jovem ele teria que depurar em média de 107 a 117 então para você que está me ouvindo aí se você tem entre 20 a 30 anos fez a sua taxa de filtração glomerular tem que dar entre 107 e 117 para homens 107 para mulher se você já está na faixa dos 30 a 40 anos a depuração cai está vendo que você tem percas nefróticas com a idade certo avançou de 40 a 50 anos já cai mais ainda 96 certo e aí com o avançar da idade vai caindo então cuidem dos rins certo para não chegar a comprometer tanto a sua filtração glomerular que você vai chegar aí nos 50 60 anos de idade vai precisar de hemodiálise então cuidado aí com os excessos de sódio de cloreto né beba água com moderação não pode ser nem em excesso tá mas também não pode faltar certo e além desse cretinina que a gente viu que é a cretinina urinária vezes o volume né de urina de 24 horas dividido pela cretinina no plasma e ainda se for acrescentar por minuto basta também dividir aqui por 1440 minutos você ainda conta com essa forma de Koch Croft Gaut o que ele fez ele pegou um cálculo matemático envolvendo idade sexo do paciente e peso então ele coloca aí o clíris de creatinina né um paciente aqui deu 140 menos a idade vezes o peso em quilograma para homem né e aí para clíris de creatinina em mulheres basta você multiplicar o resultado do clíris vezes 0.85 tá bom e no caso para homens certo você tem que multiplicar aqui por 72 certinho então pessoal é um cálculo matemático que você só precisa da creatinina dosou creatinina no sangue e aí você vai fazer por essa convenção de Koch Croft Gaut a correção e aí a gente usa isso aqui muito em laboratório porque muitas das vezes a gente não pode confiar no que o paciente colheu né será que ele colheu exatamente o exame de volume de 24 horas será que foi o tempo exato né então a gente não pode confiar muito no que o paciente fez a gente coloca essa fórmula lá né libera o resultado mas embaixo a gente coloca fórmula de Koch Croft Gaut para o médico acompanhar se der muito discrepante né porque o paciente não colheu corretamente ou o laboratório determinou errado né eu acredito que hoje ninguém faça isso né com os métodos de controle então normalmente a gente abarra a gente que é biomédico vai assinar o exame né é cretinina deu 100 né nessa fórmula comum corrigida tudo certinho aí vai segundo Koch Croft Gaut deu 50 opa tem alguma coisa errada aqui Koch Croft Gaut não envolve aqui o volume da urina colhida pelo paciente é só cretinina no plasma né e aí envolve idade e peso né no caso do homem né e o resultado né é dessa forma vezes 0,85 no caso das mulheres e aí deu muita diferença certeza né ou dosou errado e aí normalmente você pede lá pra pessoa que fez ó repete esse exame aqui por favor se deu de novo 100 e 50 aí bom já você descarta a hipótese de ter sido dosado errado então foi o paciente que colheu convoco o paciente pra nova coleta olha só tá fazendo isso de novo porque você não colheu correto ou manda pro médico o médico vai avaliar não precisa você colhe isso aqui de novo né porque aí se for recomendar recoleta você vai gastar mais reagente mais e às vezes não vai compensar então uma nova prescrição vai pagar de novo você vai fazer correto porque afinal de contas não foi um erro laboratorial foi um erro do paciente e aí muitos laboratórios que não tem um computador pelo menos pra hoje em dia é quase impossível isso né pra se determinar esses cálculos aqui utiliza-se então o normograma aqui pela altura superfície e peso a gente pode mensurar o paciente de 85 quilos né uma altura de 1 metro e 80 então a superfície corporal dele é essa aqui olha entre 2.1 e 2.0 2.05 a superfície corporal dele um outro paciente 70 quilos e 1 metro e 60 a superfície corporal dele é 1.75 então era assim que se fazia antigamente quando não tinha computador né a ureia é o principal produto metabólico nitrogenado né captabolizado proteica em humanos certo então vem do metabolismo da proteína ok a ureia mais de 90% da ureia é excretada no rim então 10% não é por isso que a gente não usa muito a ureia para fazer clíris de ureia só se o médico pedir mas a gente sabe que não é muito legal isso aí a gente dosa a ureia no sangue na urina mas para fazer clíris não tá a doença renal é associada ao acúmulo de ureia no sangue assim como também o acúmulo de creatinina então aumentou creatinina aumentou ureia aumentou o ácido úrico no sangue e diminuiu isso na urina isso é insuficiência renal não é então o significado clínico da ureia diagnóstico da insuficiência renal é o aumento de ureia eu posso ter aí o aumento do catabolismo proteico ou diminuição da função renal com azotemia pré e pós renal também né acometendo isso daí certinho a diminuição aí da ureia eu posso ter aí por aumento da diurese né uma dieta pobre em proteína lesão hepática grave como eu falei a ureia é convertida pelo fígado a amônia é convertida pelo fígado em ureia então quando eu tenho lesão hepática grave eu vou ter problemas com diminuição da ureia então no caso da cretinina diminuiu a cretinina é gestação no caso da ureia diminuiu a ureia pode ser uma lesão hepática grave do paciente tá bom assim como os de proteína síndrome nefrótica ou síndrome do hormônio anti-DH ou anti-urético baixo porque aí vai diluir a urina e vou ter uma aumenta de urese com diminuição da ureia são as situações clínicas que eu posso ter em relação a isso tá bom então posso também ter os quadros de azotemia pré-renal no caso de desidratação por vômito diarreia né aumento da diurese certo e aí também insuficiência cardíaca congestiva como a gente viu na aula passada aumenta a determinação também do pró-BNP tá e choque né hemorrágico também aumento da ureia então azotemia pré-renal é isso desidratação pré-renal por quadros de vômito né diarreia ou aumenta de urese e azotemia pós-renal aí principalmente tem a litíase renal né gente que aqui olha num raio X você observa esse rim totalmente né cheio de pedras aí no pós-cirúrgico olha o tamanho da pedra praticamente o formato da pelve renal né e também posso ter né um cálculo renal ali dificultando a eliminação dessa urina que provoca bastante dores no paciente principalmente quando esse cálculo promove ali uma obstrução né e aí as pessoas tentam eliminar tomando mais água vai provocar mais dor pessoal tá com cálculo renal vai pro hospital que precisa ser removido aí o médico vai fazer ali uma manobra pra tentar remover manual se não né faça cirurgias né de litíase mas não tenta ficar tomando água porque senão você vai você vai explodir literalmente aumenta a pressão arterial né então por obstrução aumenta o volume de água pode até injuriar mais o rim ainda então tá suspeito de litíase renal não vai beber água não vai você já não deveria ter feito isso antes tem que beber água pra não chegar nesse ponto mas se já chegou nesse ponto né não vai ficar aí tentando resolver com remédio caseiro que não vai dar certo vai pro médico e lá resolve tá o aumento da ureia também pode vir por hemorragias digestivas né úlceras entre outras situações estresse pessoa estressada quebrando tudo e infarto agudo do miocárdio tá bom isso tudo aumenta o catabolismo proteico que acaba aumentando a ureia no seu organismo e também a função renal comprometida onde o paciente não vai filtrar de acordo a ureia né e aí a ureia aumenta no sangue e diminui na urina isso é diminuição da função renal porque se tiver aumentado no sangue e aumentado na urina pode ser uma dieta né ou alguma outra coisa que você tá envolvido aí mas se tiver aumentado no sangue e diminuído na urina aí não aí é perca da capacidade de filtrar glomerular e tem que avaliar se tiver muito baixa se vai ou não pra hemodiálise certinho a diminuição a diminuição da ureia assim como a cretinina também ocorre na gestação tá e nos quadros né de diurese aumentada ou de lesão hepática grave como quadro cirrótico de hepatocarcinoma como é esse que você está vendo aqui né ou ainda desnutrição ou dieta pobre em alimentos que contenham carne ou derivados proteicos tá a importância clínica da ureia é que vários fatores extra-renais influenciam na concentração da ureia circulante limitando a sua validade como teste de função renal como a gente viu na cretinina por isso que a gente usa a ureia mais ali como sempre o médico pede ureia e cretinina né é mais por uma segurança de um outro uma segunda prova em relação a isso mas ela não tem função de avaliar né de forma inerte a avaliação da função renal não como o cléris da cretinina por exemplo e aí a azotemia que é os quadros de desidratação ou obstrução né como a gente viu aumenta a ureia no plasma por exemplo tá com diarreia tá com vômito tá com desidratação dengue dá muito isso né aumento da ureia por causa da desidratação provocada pelo quadro clínico do dengue né e as situações pré-renais aqui além da desidratação por diarreia e vômito nós temos aqui também a dieta rica em proteína né o catabolismo proteico elevado por causa de doenças pré-instaladas reabsorção de proteína sanguínea após hemorragia gastrointestinal né no caso de úlceras tratamento com cortisol e perfusão reduzida dos rins né ou também insuficiência cardíaca certo e aí nesse caso você vai olhar a ureia a creatinina tá normal no plasma a creatinina normal no plasma né com ureia aumentada pode procurar quer dieta né alguma coisa elevada aí a úlceras né ou disfunções hormonais relacionadas ao estresse principalmente né envolvendo aí o hormônio cortisol que é o hormônio do estresse ou desidratação muito comum né se eu analisando ah vou assinar esse exame pô mas por que que a ureia tá aumentada e a creatinina tá normal normal aí você vai dose repete pode ser uma determinação errada repete da mesma coisa aí você põe repetido e confirmado mas libera aquele exame sem entender por que por causa disso aqui ó situações pré-renais ou pós-renais também como obstrução do fluxo urinário por tumores pedras né ou aumento da próstata e nesse caso também você vai ter uma concentração elevada de creatinina no plasma tá bom relação nitrogênio ureico creatinina tá é o principal utilidade clínica na medição de ureia plasmática para discriminação grosseira entre azotemia pé e pós-renal então dependendo dessa concentração ureico creatinina é justamente isso aqui ó pra você ver situações pré-renais e situações pós-renais se creatinina tá normal e ureia tá aumentada é uma situação de azotemia né pré-renal se creatinina está elevada e ureia está elevada situação pós-renal isso auxilia né muito em relação né a conduta do diagnóstico ferencial então o intervalo de referência entre você pegar a ureia e dividir por creatinina é de 12 a 20 em um rim normal 40 70% da ureia move-se passivamente para o plasmo a taxa de produção da ureia depende de vários fatores renais indicador ruim para a taxa de filtração glomerular como a gente viu o melhor é a creatinina então por exemplo essa relação ureio-nitrogênio a ureia está elevada ureia 60 normal é até 40 né então ureia 60 e a creatinina do paciente está normal 1 né então você pega a ureia dividida pela creatinina 60 dividido por 1 60 não é isso então 60 dividido por 1 60 eu tenho intervalo de referência eu estou acima desse intervalo de referência eu vou ter aí obviamente uma a situação pré azotémica né então situações pré-renais eu tenho concentração de creatinina normal e creatinina no plasma normal e ureia aumentada nesse outro caso aqui olha se fosse uma litíase renal algum tumor alguma obstrução renal eu encontrar ureia elevada ureia 60 e creatinina também elevada ureia creatinina perdão 3 então os dois estão elevados porque o normal da creatinina é até 1.3 por aí então está tudo elevado aqui aí estaria dentro do valor de problemas pós-renais aí eu ia pensar em litíase eu ia pensar em situações tumores obstruções pós-renais ali o método para determinação da creatinina a gente viu que é o método enzimático é o melhor determinação da ureia eu tenho métodos indiretos que é hidrólise da ureia com urease medição do amônio formado então pega a ureia do sangue e aí coloca lá o reagente enzimático transforma ele em amônia e dosa agora o direto é a condensação da ureia com diacetila e formação do cromógeno diazina então ureia mais diacetila produção do banho-maria ali forma a diazina que é dosada certo é o que a gente mais trabalha é dentro disso daqui certinho o ácido úrico também é bastante depurado pelo rim por ser uma excreta nitrogenada da onde que vem um ácido úrico gente é o principal produto do catabolismo né nucleosíde purínicos e aí vem adenina e guanina né a partir da degradação de ácidos nucleicos endógenos principalmente então produto nitrogenado né principal composto nitrogenado excretado por répteis e pássaros e encontrado em pequena quantidade da urina de mamíferos aonde as fontes de dieta contribui com menos da metade do ácido úrico produzido então olha só o catabolismo das purinas adenina e guanina gera xantina tá então adenina e guanina tá gera xantina no final que se transforma em ácido úrico certo através da xantina oxidase que oxida a xantina e transforma ela em ácido úrico para ser eliminada pelos rins então o aumento do ácido úrico por dieta ou uso de drogas ou insuficiência renal pode levar a uma outra doença chamada de artrite gotosa e a diminuição do ácido úrico tá relacionada a neoplasias xantinúria doença celíaca que é a intolerância ao trigo acromegalia que é uma disfunção do hormônio do crescimento doença de Wilson problemas hepáticos e síndrome de Falcone então quando eu tenho aumento do ácido úrico acima de 9 gramas ou 9 gramas por decilitro começa a formar né esse acúmulo de ácido úrico nas articulações e aí eu tenho artrite gotosa isso dói pra caramba e é um quadro clínico conhecido como gota aumento do ácido úrico normalmente derivado de milho frango carnes vermelhas tem muito ácido úrico então quem come muito isso normalmente todos os dias vai ter aí problemas com aumento do ácido úrico no sangue baixa ou insuficiência renal provocando aumento do ácido úrico no sangue e o normal do ácido úrico é de 3 a 5 no máximo de 3 a 7 ali dependente se for homem mas acima disso já é patológico e quando chega a 9 gramas por decilitro miligramas por decilitro perdão começa a se formar aqui a artrite gotosa certo que são acúmulos de ácido úrico nas articulações sinoviais e nesse caso também pode vir para o uso de drogas principalmente o etilismo certo o etilismo favorece muito isso ok então é comum a pessoa que está envolvida com o etilismo consumo ali de tira gosto ter problemas com gota certinho e obviamente doença celíaca leucemias certo promovem ali quadro de aumento desse metabolismo assim como também anemia falciforme né leucemia linfóide né anemia falciforme doença celíaca uso de medicamentos certo pode tudo causar isso daí e aí no laboratório a gente dose o ácido úrico né pela concentração aqui de urease oxidase isso transforma em alantoína né isso transforma num complexo vermelho que a gente mede em é a absorbância lá no espectro fotômetro é o aumento do cromógeno vermelho significa aumento do ácido úrico certinho assim que a gente dose isso em laboratório agora gente além da disfunção renal e aí caminhando para o fim da nossa aula nós temos aquele quadro né onde o rim ainda não perdeu a taxa de filtração glomerular mas ele está comprometido o aumento da permeabilidade do glomero por exemplo não pode deixar passar proteína mas quando a pessoa sofre por exemplo um quadro clínico diabético descompensado logo ela vai sofrer com nefropatia diabética e aí essa nefropatia diabética vai dar ruim por que vai dar ruim Edem? porque a nefropatia diabética vai comprometer a circulação e como o rim tem muita circulação e micro circulação vai aumentar a fenestra daqueles vasos promovendo o que? promovendo o aumento da permeabilidade renal então a permeabilidade glomerular né e reabsorção tubular fica comprometida por que? elas controlam a quantidade de proteína excretada na urina então quando a pessoa está com síndrome nefrótica glomerulonefrite problema no néfron que tem um aumento da permeabilidade do túbulo do glomerulo você começa a perder proteína e essa permeabilidade é controlada como a gente viu pela camada endotelial fenestrada então é controlada ainda pela membrana basal carregada negativamente como a gente viu no início da aula e é controlada pela barreira celular epitelial especializada então a restrição a passagem de macromoléculas de acordo com o tamanho molecular carga iônica líquida e forma não é qualquer proteína que vai passar por ali tá bom as principais proteínas urinárias uma IgG uma albumina uma alfa um microglobulina uma proteína de ligação do retinol a cistatina C a beta 2 microglobulina e proteína total então passa essas proteínas passa mas é de forma controlada viu gente então se você observar aqui tem uma carga filtrada dessas proteínas por dia tá bom então a concentração urinária de IgG que é um anticorpo 0.1mg por litro não é aonde 99% dessas proteínas são reabsorvidas ok a albumina uma taxa urinária de 5mg por litro a alfa um microglobulina 5mg por litro proteína ligação do retinol 0.1 cistatina C 0.1mg beta 2 microglobulina 0.1mg e proteína total tem que estar abaixo de 150mg aí quando você vai dosar isso lá na fita de urina do EAS você percebe que tem uma parte lá que fala proteína aquela proteína lá pessoal ela tem uma taxa de sensibilidade de 30mg então quando você começa a ver traços de proteína ou proteína aumentada na urina significa dizer que o seu rim está deixando passar urina na urina a proteína e não pode ele tem que reabsorver a proteína plasmática ou ele está com problema de síndrome nefrótica ou esse paciente aqui está perdendo o rim dele então proteinúria o aumento da excreção urinária de proteína é causada por aumento no sangue aí tudo bem aumentado no sangue então eu vou eliminar um pouquinho na urina aumento da concentração circulante de proteína de baixo peso molecular aí tudo bem redução na capacidade de absorção aí deu ruim aí nesse caso a redução da capacidade de absorção a proteinúria acima de 300 miligramas por dia geralmente é patológica então acima de 300 miligramas de proteinúria normalmente está relacionada a patologia então por isso vocês ficam lá com medo de soltar traços de proteína proteína de 100 acima de 300 o médico vai preocupar é óbvio que isso já chama atenção do médico ele vai avaliar se é um quadro inflamatório se é um quadro que pode ser removido se é um aumento do filtrado do sangue se é um aumento da concentração de proteína no sangue se não for nada disso ele vai avaliar a redução da capacidade de reabsorção e aí sim nessa situação o paciente estará em dano nefrótico então aumento da proteína simboliza dano nefrótico tá as consequências desse aumento de proteína pessoal o acúmulo de proteína no lume tubular pode provocar reação inflamatória aumento da lesão estrutural intestinal expansão e progressão da insuficiência renal lesão das células mesangiais levando a glomérulos esclerose proteínura é um potente marcador de risco para progressão da insuficiência renal então o paciente quando ele está com diabetes o médico pede como a gente viu glicemia de jejum ele pede hemoglobina glicada hemoglobina A1c que é hemoglobina glicada ele pede microalbuminúria por que que ele pede esses três exames microalbuminúria a glicemia de jejum ela é uma glicemia pontual daquele momento de colher o sangue se tiver alterado o paciente já está comprometido já sabe que é paciente diabético vai dar a glicemia de jejum alterada ou se tiver compensado vai dar normal agora tem paciente que só controla no dia de fazer o exame aí quem denuncia ele é hemoglobina glicada se ele controlar só no dia que for fazer o exame hemoglobina glicada como a gente viu vai dar alterada do mesmo jeito e uma taxa normal de diabetes controlada é até 7% da sua hemoglobina tem que estar glicada se ficar 8%, 9%, 10% o cara está descontrolado só controlou no dia do jejum e a microalbuminúria serve para que se for um paciente diabetes controlado logo logo ele vai caminhar por consequências oculares e renais que é a nefropatia diabética e a retinopatia diabética nessa circunstância o que vai acontecer com esse paciente se aumentar a microalbuminúria significa que ele já está tendo o que? uma vai caminhar por um quadro de insuficiência renal aí o médico vai chegar no paciente e fala você quer morrer? não doutor então você para de descontrolar essa sua glicose ah doutor mas minha glicemia de jejum está normal o senhor viu aí não sua hemoglobina glicada está 9 isso significa que você não controlou sua dieta você controlou no jeito de fazer o exame e agora deixa eu te falar qual que é a real esse descontrole da sua dieta gerou uma disfunção renal você já está apresentando microalbuminúria elevada o paciente ou entra em choque e volta para uma dieta normal ou ele não está nem aí aí sim vai caminhar para uma insuficiência renal a microalbuminúria é o prelúdio das consequências que vão vir depois a microalbuminúria é antes de elevar a essa taxa de 300mg esse exame de microalbuminúria é quando a urina ainda nem aparece na fitinha de urina ali mas já acusou nesse exame de microalbuminúria problema do diabético com insuficiência renal então se não tratar ali vai dar ruim e aí o próximo passo é não tratou aí sim vai começar a aparecer grande quantidade de proteína na urina o que significa que vai logo levar a lesão das células e a insuficiência renal está vendo gente eu tenho tipos de proteínura a proteínura glomerular que a proteína urinária geralmente albumina não é tipo mais comum e mais grave de proteínura é caracterizado pelo aumento da permeabilidade glomerular é essa que aparece na fita de urina professor oi é a Carol é certo dizer só o diagnóstico da proteína de 24 horas para a gestante que ela pode desencadear uma pré-eclâmpsia olha você viu que no caso aí da da creatina das mulheres grávidas ela tem que estar diminuída né então um quadro de pré-eclâmpsia aí você vai ver é uma variação mas não é só isso não viu Carol isso auxilia o médico a associado aos sinais e sintomas clínicos do paciente que ele já está apresentando pressão elevada dores contrações entre outras situações que caracteriza o pré-eclâmpsia aí sim um exame laboratorial auxilia o médico a tomar essa decisão quando o paciente está entrando em eclâmpsia vamos interromper essa gestação porque senão vai morrer os dois entendeu agora falar que confirma não confirma não tá bom respondi a sua pergunta sim obrigada por nada proteínura funcional proteínura funcional aqui então forma de proteínura glomerular causada por mudança de fluxo sanguíneo através dos glomérulos está associada ao exercício febre frio insuficiência cardíaca congestiva hipertensão então proteínura funcionar quando o cara tem problema circulatório ou é praticante exercício físico ah tem proteínura na urina aí se o cara for um atleta tá tudo certo tá ou se o cara não for atleta aí ele pode ter algum desses outros problemas né febre insuficiência cardíaca congestiva mas aí na insuficiência cardíaca congestiva qual hormônio vai dar aumentado pro BNP que a gente viu na aula passada pro BNP aumentado BNP pro BNP aumentado com proteínura aumentada ou insuficiência cardíaca que tá provocando isso proteínura tubular proteínas urinárias geralmente são proteínas de baixo peso molecular essas proteínuras tubulares aqui que vão formar os cilindros que eu falei no começo da aula se a gente achar isso na na urina tem um significado clínico importante certinho cilindro hemático lesão glomerular que tá vazando em massa ali cilindro leucocitário inflamação cilindro granular eu vou ter problemas relacionados a litíase renal proteínura de sobrecarga concentração aumentada no plasma de uma proteína de baixo peso molecular anormal como cadeias leves de imunoglobulina inclui hemoglobinúria mioglobinúria proteína de Benz-Jones certo então vai causar além de proteínas aumento da hemoglobinúria mioglobinúria fez exercício físico demais vai aparecer sangue na urina mioglobinúria tá tá um quadro clínico menstrual ou tá perdendo sangue pela urina por alguma injúria dos ureteres enfim hemoglobinúria tá proteína de sobrecarga devido a um quadro clínico externo proteína pós-renal secreção anormal de proteína no trato urinário posterior aos rins é realmente provocado por inflamação ou malignidade então inflamação tem bactéria bactéria produz proteína que eleva proteína na urina injúria dos ureteres injúria da bexiga malignidade no sentido de ter problemas na bexiga né ou nos ureteres você vai ter aumento também de proteína pós-renal não está relacionado ao rim mas tem um aumento de proteína o fato é que apareceu proteína na urina tem que ser investigado se esse negócio está com problema lá no néfron ou se é pós-renal tá bom e aí investigar na minésia do paciente inclui ver se ele é um atleta se ele está usando suplementação ou não se ele é diabético se for diabético pode ter um problema renal porque compromete a circulação nefrótica o que permite ali a desfuncionalidade do rim em recaptar essa proteína tá e para determinar essa proteína total na urina coleta por um período de tempo que varia de 4, 8, 12 ou 24 horas na maioria dos casos né do mesmo jeito que colhe as outras urinas que eu expliquei e aí teste em tira de papel né que é o caso aqui do EAS ou método de biureta aplicado na proteína precipitada com ácido né ou ainda métodos turbidimétricos dosando aí no aparelho formam uma cor e isso pode ser determinado ou ainda eletroforese é um outro método e aí na urina né na fita de urina ela dose concentração de leucócitos de glicose corpos cetônicos urobilinogênio bilirrubina sangue proteína nitrito né pH e densidade onde eu falei a densidade pode variar de 0.5 a 1.30 1.30 muito desidratado 1.05 muito hidratado e o normal é estar nessa faixa de 1.20 a 1.25 pH de urina normal é de 5 a 6 tá mas você ainda pode encontrar 6.5 e aí quando sobe muito tá relacionado a quadro de infecção urinária ou de proteinúria que também a infecção urinária eleva a proteína né que aí você pode encontrar traços né uma cruz duas cruzes ou três cruzes ou relacionada traços a 0.3 gramas por litro 1 grama por litro e acima de 1 grama por litro nesse quadro aqui já é patológico 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 o traço ainda pode ser qualquer outra coisa inicial paciente diabético apresentou traço de proteína pode ser significativo sim no caso porque ele ser diabético paciente esportista apresentou traço de proteína pode ser patológico pode mas pode ser pelo fato dele ser esportista a dieta dele contribui para um excesso de proteína que vai ser eliminado em traços na urina tá apresentou sangue na urina pode ser quadro menstrual pode ser injúria do aparelho trato urinário gênito urinário ou dos rins aí tem que avaliar de onde está vindo essa hematúria bilirrubina a gente vai ver na aula que vem marcadores bilirrubina e urobilinogênio não é aumentado significa problemas hepáticos tá corpo cetônico jejum prolongado principalmente quando a pessoa está com diabetes ela entra em beta-oxidação e produz também muito corpo cetônico então quadro clínico diabético ou jejum prolongado produz muito corpo cetônico na urina e glicose não tem que aparecer você viu que a glicose é reabsorvida apenas o excesso aparece na urina aí começa a mudar de cor na fita urinária não é aonde eu tenho aqui uma concentração é de 50 100 500 e 1000 miligramas vai mudando a cor do verde até o marronzão leucócito se apresentou na urina com certeza a infecção em alguma parte ou na bexiga ou no rim ou no ureter quanto mais roxo pior a situação e o nitrito se apresentar com certeza é infecção bacteriana então nitrito positivo com leucócito não precisa nem preocupar é infecção bacteriana tá por grã negativo quem produz nitrito esquerico é coli mas eu já vi se eu nunca vi em livro eu já vi na prática clínica do dia a dia como experiência do biomédico microbiologista que porcaria é essa deu nitrito na urina né é inucrecionada na placa aí eu peguei fiz o grã sabe o que que era bastonete grã positivo microbiota normal de Doderlaine em excesso eu já vi tá não tô falando de coisa que eu li não eu já vi tá bom bastonete grã positivo em excesso dá nitrito também positivo já vi demais principalmente aquelas urinas do pronto-socorro que chega lá pessoal tudo com órgão genital sujo de qualquer jeito faz aquela coleta manda pro laboratório vai fazer cultura já cresce uma porcariada danada que você tem que saber dosar aquilo ali e às vezes dá nitrito tá bom mas o normal é nitrito positivo normalmente está relacionado a escarica colo que causa 70% das infecções urinárias ufa né gente pessoal aí já não me aguenta ouvir mais certinho pessoal então avaliação da função renal é essa a aula fica aí gravada pra vocês né se tem alguma dúvida pode perguntar se não tem eu vou ficando por aqui agradeço a participação de todos vocês como sempre muitos muito calorosos né que falam aqui com a gente só se eu tocar violão eu vou tocar violão hoje que nem dá tempo então pessoal agradeço a participação aí de vocês se tiver alguma pergunta aí pode falar tá vou só complementar vai ter alguma atividade pra que a gente faz junto professor hoje ou não hoje não ah tem lá no lá no pós aula no pós aula tem né tem pós aula eu deixei uns quatro exercícios falando de hormônio tenta fazer esses exercícios aí do pós aula se tiver alguma dúvida anota e traga pra aula que vem é assim como como vocês têm feito tá bom eu separei umas perguntinhas aí pra vocês e lá no nosso livro além das perguntas do Ava o livro que eu deixei lá de estudo dirigido de bioquímica viu vocês encontraram isso lá no no eu acho que tá na no pré aula 1 tá ou no pós aula 1 tá lá no encontro 1 no estudo dirigido de bioquímica clínica eu sempre coloco o assunto e alguns exercícios lá também gabaritados tá além desses exercícios do Ava que já estão comentados por mim então já deixa o comentário você entra lá faz tenta exercitar e dessa forma pessoal não deixa de fazer o resumo e o mapa mental né a Nayara sempre tem feito e postado né lá no no Instagram ontem você tava estudando né então beleza fiquem todos com Deus tava estudando professor porque atrasamos uma semana né exatamente então é isso aí pessoal fiquem todos com Deus até semana que vem e pra quem tem aula comigo amanhã ou hoje à noite né no caso da Nayara aí estarei aqui hoje às 19h até mais tarde 19h10 19h15 eu iniciei minha aula hoje à noite tá bom um grande abraço obrigada professor o resumo é de quantas unidades não o resumo o que eu que eu aconselho fazer Alessandra você pegou umas duas horas de aula agora aí você faz o resumo né a da aula de hoje mas não precisa me entregar não esse resumo é só pra você estudar aí não perder esse conhecimento vou fazer a noite eu vou ver se eu consigo assistir a aula toda porque hoje eu não consegui entrar na tarde ó tá o bebêzão tá aí né chorando tadinho vai cuidar dele fica com Deus amém e aí o que eu aconselho o que eu aconselho é o que eu aconselho é que eu aconselho Obrigado.